Segunda-feira hoje, né? Todo mundo mal, ruim, visagem, dor de cabeça, pensamento ruim, vão trabalhar reinando, acorda reinando. Ontem estavam todo mundo rico e valente, né? Hoje todo mundo pobre e doente. E mal ainda, né? Não foram na missa ontem, né? Só atrás de cachaçada, cervejada, festa, voltaram meia-noite, uma hora da manhã, uns passaram mal a noite inteira, vomitando, indo no banheiro e saindo, tomaram chá, piorou. Tá contente agora, né? Pode abandonar esse povo aí.